Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir este vídeo. Pessoal, eu trago para vocês um vídeo muito simples, pessoal. Simples de tudo, sem resenha. Pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos um multímetro muito bom, da X-BOM. Pessoal, vou ensinar a vocês como vocês medirem a capacidade da bateria. Ou pilha, dependendo do que vocês forem testar. Toda a mesma coisa, pessoal. Aquelas baterias de multímetro, pilha, de celular, eles dão tudo a mesma coisa. Pessoal, está vendo aqui, pessoal? Olha lá, está vendo? Vocês vão colocar o multímetro nessa potência aqui. Está vendo? Não é desse lado de cá, não, pessoal. Esse lado de cá é energia elétrica. Esse daqui já é a voltagem de bateria. Ou seja, você pode testar a bateria de carro. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão colocar... Como eu estou filmando e, ao mesmo tempo, fazendo aqui, pessoal, eu vou improvisar. Está vendo, pessoal? Olha lá, pessoal. 1,30, está vendo? 1,30, 1,40. É que ela está pulando assim, pessoal, porque está escapando lá. 1,41. Não tem problema. Se você der um pontinho negativo aqui, é porque você inverteu as ponteiras. Está vendo? Aí, você vai lá, coloca lá a pretinha do lado de cá. Do lado de cá, ó. Aí, vocês vão ter a resposta aqui, pessoal, do... De quanto está lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma adaptação aqui, pessoal. Um pouco difícil, viu, pessoal? Mas o que vale é a intenção. Olha lá, pessoal. Está vendo? 1,41, né? Ela é de 1,5, né? Essa bateria, né? Esse multímetro da Esbon aqui, pessoal, é muito bom. Ele tem um ledzinho azul aqui que ajuda, ó. Vendo? Olha lá, pessoal, ó. Está vendo, pessoal? Está vendo? Aqui já mostra para vocês, pessoal, o 20, ó. Está vendo, ó? Esse 20, refere-se ao 20 aqui, ó. Está vendo? Se você for medir uma coisa mais baixa, você pode abaixar para cá. Se você for medir uma coisa mais alta, você abaixa para cá. Quando você não tem, quando você não tem a exatidão marcada no corpo, né? Igual na bateria aqui, nessa pilha, ela tem um e-mail marcado no corpo, né? Olha lá. Tem um e-mail aqui, o foco do celular está um pouco esquisito, pessoal. Preciso comprar um celular novo. Mas é isso aí, pessoal. Se você colocar, você vê que tem um... Quer testar um aparelho. Se você vê que é mais de 20, você joga lá para o 200, ó. Está vendo o 200 lá? Se for... Se der pontuação negativa lá, você vai abaixando. Entendeu? Não tem problema. É só vocês pegarem e... Acompanhar certinho o esquema aqui, ó. Deixa eu desenrolar esse cabo aqui, pessoal. Vou ver se eu consigo fazer uma gambiarra. Olha lá, pessoal. Está vendo? Em vez de ter a ponteira, deu negativo. Agora, se eu colocar a ponteira preta do lado de cá, aquele pontinho ali de negativo vai sumir. Porque aí eu estou medindo na posição correta, está vendo? Sem... Sem resenha, né, pessoal? Sem resenha. Se você colocar certinho a ponteira aqui, pessoal, e der um sinal de negativo lá, 000, e você tiver com a ponteira certinha aqui, e lá negativa, é porque a bateria não tem carga nenhuma. Entendeu? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aí.